Uma cena chocou o mundo no dia 28 de janeiro de 2006, depois que uma criança de 3 meses foi encontrada semi-morta dentro da Lagoa da Populha, em Belo Horizonte. A menina que se encontrava com uma tiara corrediosa na cabeça dentro de um saco plástico foi salva por um vigilante que escutou o choro e pensou se tratar de um gato. O salvamento foi filmado por um cinegrafista amador e provocou comoção internacional. Como pode uma mãe agir de tal forma como uma criança indefesa? No meio de tamanha demonstração de crueldade, surgiu um belo ato de amor de uma família que assim que viu a reportagem na TV, providenciou os meios para adotar a menina. Em uma rara entrevista concedida em 2014, o pai da garota revelou que até hoje ela não sabe como foi encontrada. A razão é que ele deseja que o passado de sofrimento fique esquecido e que ela viva rodeada de amor da família que a adotou. O amor é um sentimento muito poderoso. E na Bíblia, diversas vezes, Deus surge como pai com um coração carregado de amor por seus filhos. Este aspecto divino pode ser visto no capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, Moisés apresenta as razões pelas quais algumas pessoas deveriam ser excluídas das reuniões religiosas israelitas. O contexto lembra a cena de Balaão tentando amaldiçoar o povo de Israel. A partir desta história, Moisés faz uma linda declaração revelando o quanto Deus se importava com o seu povo. No verso 5 lemos Se você parar para pensar na cena de Balaão tentando amaldiçoar a Israel, dois pontos são interessantes. Primeiro, é que é nítido que a maldição não foi evitada por causa do merecimento do povo. Os israelitas eram pessoas de coração teimoso e que constantemente demonstravam insatisfação para com Moisés e para com Deus. Se eles recebessem o que mereciam, a maldição seria o salário certo. Porém, o amor de Deus fez com que o povo recebesse mais do que mereciam. O segundo aspecto interessante é que o povo foi protegido de uma maldição que eles nem imaginavam que estava sendo planejada. O povo vivia despreocupado, sem imaginar os terríveis planos que estavam sendo executados nos bastidores pelos inimigos. Porém, o amor de Deus os protegeu mesmo sem que eles soubessem. E sabe, o mesmo Deus do passado ainda é o Deus do presente. Ele te ama e deseja te dar mais do que você merece e te proteger de perigos que você não conhece.